Inferno! Ai, caralho! Ai, caralho! Cagou só! Caralho! Verdadeira absurda, velho. Que? Que que é isso? Acabou. Agora foi. O que foi? Espetinho! Sensacional! Lens! Solta o corpo, solta aí, já era. Sério mesmo. Essa molecada do lado aqui, quando solta o corpo, aí é outra coisa, velho. Com 5 HP, quanto mais ele pode conseguir? Ele puxa em frente. Ele dança ao lado da outra. Por favor. O que? O que? A's! Eles estavam tão fracassos. Oh, p***. Ele está gritando, gritando no... Esse cara topragged no KJ no último jogo. Agora ele está no chamber. 5 contra 4. Mas o Lens... Olha o Lens! 2 kills pra ele. Já percebeu que tem mais jogadores chegando aqui. O Lens matou os dois! 4K! O que que é isso? Salvando o Ekinho nosso. Espeto! Com 5 HP, quanto mais ele pode encontrar? Ele puxa em frente. Dança ao lado da outra. E eles dançam ao mesmo tempo. Mas o Lens fica bold. Eles estavam tão fracassos. Oh, meu Deus. Ele matou ambos deles. O que que é isso? O 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 que é isso?